Ariel abriu uma microempresa em 2018. Ele atua como correspondente bancário e apesar de ser cuidadoso com os impostos no começo deste ano, ele se viu diante de uma dívida de mais de 50 mil reais em taxas atrasadas. Eu fui descobrir que tinham ficado uns impostos para trás e que de imediato eu teria que regularizar esses impostos para não desenquadrar do simples, para não ter que pagar mais impostos, saindo do enquadramento. Ariel opta pelo chamado simples, regime de arrecadação de impostos especial e que prevê taxas mais baixas. Para não ser excluído desse regime, ele parcelou a dívida. Eu tive que dar uma entrada e fazer o parcelamento do resto para me pagar mensal, para assim poder ficar atualizado e não perder nem desenquadrar do simples nacional. Em Goiânia, metade das empresas que optam pelo imposto simples está em dívida com a prefeitura. São 33 mil micro e pequenas empresas, do total de mais de 65 mil empresas, que juntas somam uma dívida de 100 milhões de reais. E caso elas não regularizem, a situação podem ser excluídas do regime tributário simples. Uma carga tributária, uma microempresa, uma empresa de pequeno porte que tem uma carga tributária, por exemplo, de 6%, ela passa por uma carga tributária de aproximadamente 15%, então mais do que o dobro. Então a recomendação é que ela parcele ou faça o pagamento à vista para que se mantenha no regime tributário do simples nacional. O secretário executivo de finanças explica que um terço dessas empresas já foi notificado pela prefeitura e tem prazo de até 30 dias após a notificação para pagar as dívidas, seja à vista ou em até 60 parcelas. Em torno de 22 mil, 23 mil empresas vão estar recebendo nos próximos dois dias. Para regularizar a situação, o contribuinte pode acessar o endereço eletrônico da receita.fazenda.gov.br barra simples nacional e procurar por serviços. A presidente do Conselho Regional de Contabilidade de Goiás fala das vantagens do simples. É a questão da simplificação dos impostos e a alíquota reduzida que tem. Mas a gente fala que o empresário precisa fazer um planejamento tributário, ele precisa analisar, porque nem todo mundo que está no simples está pagando menos imposto. E ela alerta que enquanto não surge uma nova proposta de renegociação de dívidas por parte da prefeitura, o melhor é se regularizar. É importante as empresas verificarem que não é somente a primeira parcela. Ela precisa agora fazer um fluxo de caixa, para ela conseguir honrar esses pagamentos e os impostos também, mensalmente, que as empresas ainda têm. Então é preciso fazer um fluxo de caixa para poder você ficar dentro do simples e regular com a prefeitura. Então é preciso fazer um fluxo de caixa para poder você ficar dentro do simples e regular com a prefeitura.